Começa agora, Minuto da Câmara. Em relação à saúde, o que nós observamos hoje? Nós temos mais médicos, inúmeros médicos foram chamados no concurso. Alguns desistiram, foram embora, mas mais médicos foram chamados, foram contratados. Nós temos hoje uma deficiência no quesito técnico de enfermagem. Nós temos excelentes profissionais, mas eles são poucos. Se você notar que a questão do atendimento, a questão do horário, ele melhorou bastante. Mas eu falava com a nossa chefe da pasta, que é a secretária Lubiane Boyer, nessa tarde, acerca da contratação ou até mesmo da chamada daquelas pessoas que fizeram o concurso, que ainda estão na ordem ali. Também, com relação ao ponto, nós recebemos aqui, nesta Casa de Leis, alguns técnicos de enfermagem. Também recebemos aqui os enfermeiros, profissionais da saúde, com alguns questionamentos. E essa Casa se vale de um instrumento muito importante, que são os requerimentos. Então, depois de uma reunião com a nossa procuradora jurídica, com esses servidores da saúde, eu propus um requerimento, onde, baseado no nosso regime jurídico, baseado também no nosso estatuto, todavia entendendo que este servidor concursado, ele é estatutário e não se aplica normas da CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas, deixando bem claro que esta carga semanal de 40 horas não pode ser excedida, a não ser que esse profissional da área, ele desempenhe uma função comissionada, a não ser que ele, aí, neste caso, ela pode ultrapassar. Você ouviu Minuto da Câmara